Não aguento mais Que distância louca, ele foi morar Não aguento mais, também vou pra dar Eu quero os teus lábios para beijar Em teu calor me acalentar Quero em teus braços dormir e sonhar Eu quero os teus lábios para beijar Em teu calor me acalentar Quero em teus braços dormir e sonhar Não aguento mais, a dor da saudade Eu já decidi, é minha vontade Vou partir agora, pra encontrar meu bem Quero ser feliz e ele também Eu quero os teus lábios para beijar Em teu calor me acalentar Quero em teus braços dormir e sonhar Eu quero os teus lábios para beijar Em teu calor me acalentar Quero em teus braços dormir e sonhar Eu quero os teus lábios para beijar